Tem uma frase que viralizou no Facebook que diz assim Imagine se você acordasse hoje com apenas o que você agradeceu ontem Com o que você acordaria? Pelo que você foi grato? Uma pesquisa mostrou que as pessoas que verdadeiramente têm sucesso na vida Elas são gratas, elas agradecem por tudo aquilo que elas têm Por aquilo que elas vão conquistar, pelos problemas que elas tiveram Porque aquilo ajudou elas a amadurecerem e evoluírem na vida Quando você agradece, você coloca o foco da sua mente naquilo que você tem de bom na sua vida Isso automaticamente traz um sentimento, produz emoções positivas E faz com que você pare de reclamar Então o segredo logo pela manhã é agradecer Então pelo que você se sente grato na sua vida hoje Olha ao seu redor e comece a agradecer Porque certamente isso fará diferença na tua vida todos os dias